Ah, e terapia é só pra conversar, menina. Terapia é só pra falar. Fica lá um falando e o outro ouvindo ali. E às vezes você fica até falando o dia todo. E, gente, você que está pensando nisso, e você que pensou, você que está nesse contexto, esse vídeo é pra você. Eu me chamo lá, sou psicólogo, sou mentor acadêmico também. Eu ensino pessoas a como realizar o trabalho de conclusão de curso TCC. Aqui na descrição tem minhas redes sociais pra você que quer me conhecer e saber os meus trabalhos, os meus serviços. Quer solicitar algum dos serviços? Deixa o contato aqui também, pessoal, aqui no WhatsApp. Tem dois grupos sociais aqui gratuitos, que é o grupo pra pessoas com borderline e pessoas que são as mulheres vítimas de violência, tá bom? Pra você ajudar a minha campanha, o canal mentalizando, sabe como você ajuda? Quando você assiste até o final, quando você se inscreve e ative as notificações, quando você comenta, quando você compartilha pra pelo menos 10 pessoas, tudo isso reunido, você faz um golaço de ajuda aqui pra o canal Mentalizando Imunes. Eu agradeço muito por você que está ajudando, você que tem ajudado, você que está paradinho aí, se movimenta, se movimenta pra também participar do canal, porque você vai ser beneficiado. E você que está paradinho também, não fique parado, se movimente, porque isso é ter resiliência, isso é saber que você também pode progredir também, tá bom? Então, vamos aqui pra ouvida. Você aí que tem essa percepção de que só é conversa. Gente, pra começo de história, terapia não é conversa, tá? Se fosse conversa, você poderia conversar com toda e qualquer pessoa. Mas só que não é conversa, porque são coisas técnicas. Sabe, as pessoas, eu passo 5 anos, como outras pessoas também passaram, outras pessoas vão passar, só pra conversar, é pensar muito restrito no que corresponde ao trabalho do psicólogo, que o trabalho é nada menos que uma das ferramentas, é o diálogo. Esse diálogo, ele tem como principal objetivo filtrar as questões disfuncionais, as questões que não estão dentro da normalidade, tá? E fazer um trabalho de reestruturação dessas áreas, que pode ser cognitiva, pode ser profissional, pode ser sentimental, pode ser do ponto de vista das ações, dos impulsos, entre outras questões também. Vai das ferramentas, aplicação para cada um desses contextos, porque as ferramentas, uma delas já falei, que é o discurso do cliente, assim também as demandas que são entregues em relação a atividades, tem também as orientações e feedbacks do terapeuta ou da terapeuta também, psicóloga ou psicóloga, tá? E existem variadas ferramentas que vai trabalhar as emoções, vai trabalhar as reações, sensações, a atenção, vai trabalhar também o impulso, sabe? O controle de impulsos, vai trabalhar também a questão dessa reestruturação da personalidade, cabe para cada um desses contextos, uma técnica específica, como por exemplo, se é para emoção, precisa monitorar. Então tem uma ferramenta chamada RPD, para fazer esse registro, esses pensamentos disfuncionais, e para fazer também monitoramento desse humor, dessa questão emocional. E para você verificar questões de personalidade, tem os testes projetivos também, tem também no próprio discurso também, ferramentas como questionar, como questionamento socrático, que vai dar teoria cognitivo-comportamental, tem também, você também ir pesquisando ali, você observando também as questões, e você fazer feedbacks, sugerindo uma nova reestruturação, uma nova colocação de ideias, ou de emoção, ou de ação, dentro da terapia e fora da terapia também, tem infinidade de ferramentas que você pode usar, mas que é feito o filtro, para usar melhor que cabe naquele perfil. Então, olha quanta coisa eu falei, e falei pouco até de falar, de conversar, então não é conversa, que se fosse conversa, seria feito com cada uma das pessoas, que você teria contato no dia a dia. Então, você que teve essa dúvida, espero que tenha tirado essa dúvida, para você que quer ajudar o canal, mentalizando muito, no que diz respeito, a campanha, sabe como é que você ajuda? Deixando o seu like agora, comentando sobre o assunto do vídeo, se você sabia ou não, que tinha todas essas ferramentas, compartilhe para pelo menos 10 pessoas, e se inscreva e ative as notificações. Então, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima pessoal. Fui!